Brasil, sou brasileira, o som se põe ao som do samba Brasil, sou brasileira, aqui o som se põe ao som do samba Requebra o congingado, iaiai, e vou dançando o samba Requebra o congingado, iaiai, quebra, requebra o samba Samba, ahui, suma, ahui, suma, ahui, suma Zumba, ahue, zumba, ahue, zumba, ahue, zumba Quebra, quebra, zumba O mundo inteiro balança